O Alto Minho é a região mais setentrional de Portugal. É uma terra de castelos e aldeias de montanha, de altos planaltos repletos de gado e vida selvagem e rios majestosos que correm para o Oceano Atlântico. Habitada desde tempos remotos, a região é rica em arte rupestre, monumentos megalíticos e castros espetaculares. É um paraíso natural suportado por práticas sustentáveis ancestrais. Se quisermos ter uma marca para o Alto Minho, poderia ser a natureza na sua exuberância e na sua autenticidade. Desde 2015, a região é reconhecida internacionalmente como destino turístico pela Federação Europarque, abrangida pela Carta Europeia do Turismo Sustentável. Cerca de 30% do território o integra na Rede Natura 2000, o Parque Nacional da Paneira das Areias, considerado pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera, as paisagens protegidas do Corno de Bico e das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, a paisagem cultural de Sestelo, os grandes rios Lima e Minho, a Serra de Arga, a Veiga da Mira e a Costa Atlântica. A natureza é a base da nossa sustentabilidade, não são as cidades. Quem visita percebe que essa convivência com o meio natural é genuína. O Alto Minho tem a maior concentração de monumentos nacionais no norte de Portugal, com 53 locais classificados. Os centros urbanos dos 10 municípios têm zonas preferencialmente pedonais. A mobilidade em toda a região é também facilitada por uma vasta rede de ecopistas, ecovias e passadiços. Outro pilar da sustentabilidade da região é a gastronomia e os vinhos locais. Castas de vinho, produtos agrícolas e variedades locais estão a ser preservados e reintroduzidos no mercado. Podemos ser competitivos ao produzir paladares e aromas que ninguém produz. As nossas variedades regionais, a chamada fruta da época. Existem também iniciativas para recuperar os níveis de espécies de peixes migradores no Rio Minho. No contexto ibérico, é dos rios mais importantes no que diz respeito, por exemplo, a espécies migratórias, a peixes migradores. O outro grande rio da região é o Rio Lima, que é valorizado através da recuperação do património vernacular, e da prática de desportos aquáticos como a canoaja. A grande importância do Rio Lima ao longo dos séculos é, por um lado, enquanto via de penetração desde o litoral até ao interior, e, sobretudo, esta Iago que irrigou os campos e estas veigas do Lima, que foram a grande riqueza do Alto Minho durante muitos séculos. A zona costeira é rica em tradições náuticas, garantindo a sustentabilidade dos recursos costeiros. É vital para a economia da região. Para proteger as áreas montanhosas, existe uma estratégia integrada de prevenção de fogos, com iniciativas de fogo controlado e limpeza preventiva de vegetação rasteira, às vezes com a ajuda do pastoreio dirigido. Há um deitado popular português que diz que se tens limões, faz limonadas. Portanto, nós temos matos. Depois deparamos com esta situação de não haver cabras, insistir. De haver outros animais, mas de momento não haver cabras, então achámos que faziam falta as cabras e começámos com as cabras. Lendas locais, como as mouras encantadas que habitam nas montanhas e rios, são apenas parte do fascinante património cultural e material do Alto Minho, que incluem festividades únicas, como a festa da Coca em Monção, ou as festas da Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo. A lenda não é uma invenção, por só que dá prazer de uma história no Serão. É uma forma que eu tenho de dar sentido, de apropriar aquilo que me provoca a surpresa. Nós conhecemos as lendas dos outros países, mas não conhecemos as que estão à nossa volta. E o Benalman procura reconectar com esses universos que estão aqui. Várias rotas de património corporal, desde a arte repestre até a arte contemporânea, estão a ser promovidas na região. Este núcleo, aqui do Alto Minho, chamemos-lhe assim, aquilo que eu gosto de chamar de uma espécie de província artística, ligado ao mundo da arte atlântica, é uma coisa extremamente importante, pouco valorizada ainda na arqueologia europeia, é verdade. As paisagens do Alto Minho têm sido moldadas pelas populações locais há milénios. Nós estamos a falar de um território, de facto, com uma cultura de humanização extraordinária. Para reforçar este legado, estão a ser promovidos e implementados planos territoriais a diversas escalas. Através desta combinação de conhecimento tradicional e contemporâneo, o Alto Minho pretende reforçar a sua sustentabilidade durante muitos anos. Alegi ao Alto Minho